Olá a todos, eu sou o Marcos e este é Automóveis com História, o canal do YouTube dedicado a ti que gostas de automóveis clássicos, antigos ou só velhos. Hoje em modo repórter, aqui nas instalações do FI Automóveis, para participar no UNO Encontro. Um encontro só de Fiatunos para celebrar o 40º aniversário do lançamento deste modelo icónico da marca italiana. E acreditem que vai valer a pena ficar aqui, porque vai ser feita uma revelação pelo Fernando Gaspar, o mentor deste projeto. Legenda Adriana Zanotto O Nó Encontro, aqui na FG Automóveis. O recinto está a ficar cheio de Fiatunos, mas temos aqui um que é particularmente especial. É o Atila Uno Turbo Ié. O Fiatuno que já correu a Europa toda e tivemos a possibilidade de o ter aqui na FG Automóveis, no UNO Encontro. Vamos conhecer o Michel, vamos ver se ele quer falar connosco. Olá Michel, obrigado por teres vindo aqui ao UNO Encontro. Gostava que nos dissesses um pouquinho, contasses um pouquinho da tua história com o UNO, como é que ele vai parar a tua vida e como é que vieste parar aqui ao UNO Encontro, aqui no Porto. Muito bem, o Michel é um seguidor do Automóveis com História, nós também somos uns seguidores do Atila. E um dia ele envia uma mensagem a dizer que vai estar em Alcobaça e eu pensei, bem, isto é a oportunidade perfeita para termos aqui o Atila no UNO Encontro. Então, dali foi um instante e ele entrou numa live connosco e com o Fernando Gaspar e tivemos a conhecê-lo. Queria só perguntar aqui ao Michel, como é que o Fiatuno veio parar a tua vida? O Fiatuno é tudo uma grande história na minha vida, tive um carro assim no 97 na Suíça, no 99 tinha o MK2 1003 catalisado, no 97, no 99 tive o MK1 1003, o MK2 rompei, o MK1 vendei, depois tive o Renault 5GT Turbo, depois nada, carros para si, carros, nada. Depois encontrei este aqui em Portugal. E está como vemos, está impecável. Quantos quilómetros fizeste de Suíça até aqui? 2.000. E agora aos mesmos para lá, e vais hoje embora, não é? Quando saís daqui vais para a Suíça. Exato, já está caro, já está aqui na exposição, já acabou com a mala cheia. Michel, obrigado, desfruta do UNO Encontro, até já. Até já. Os Fiatunos continuam a chegar, neste momento está a chegar um UNO, ou é o 45 ou é o 60, de certeza, acho que não vou enganar. Vamos entrevistar aqui já um proprietário. Viva, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Para o Automóveis com História, canal do YouTube, para quem gosta de automóveis clássicos, antigos ou só velhos? Acho que é o caso. Gosto de carros antigos, não são considero velhos, não é? Muito bem, então é o feliz proprietário de qual deles? Este preto, 66. Então, assim, alguma história particular com ele? É um carro que está comigo há 32 anos, comprei o novo, não é? E até o dia de hoje não me deu qualquer problema. Portanto, é aquela questão de só me ter gasolina e está andado. Anda todos os dias? Não, não, normalmente não. Nos últimos 10 anos, não. Está parado e ando de vez em quando. Só só de Fiat clássicos, portanto, e convidemos, portanto, estamos nos passeios e tal. E faço os encontros, mas pronto, o resto está na garagem, está parado. Muito obrigado, divirta-se, tá? Vamos ver se encontramos aqui mais um dos fiéis proprietários do Fiat Uno. Vamos apanhar aqui este MK1, acho que é o único MK1 que aqui está. E é o proprietário aqui deste Fiat Uno CTSL. Uma pequena entrevista aqui para o Automóveis com História. O seu nome? José Moreira. José Moreira, então é o fiel proprietário deste... José Olasabal, que é o nome que tem os fatos clássicos. Muito bem. E é o fiel proprietário deste Uno há quanto tempo? Sou, desde 2020. E como é que ele veio parar assim à sua vida? Tem alguma história com ele? Tem uma história curiosa que foi logo a compra. Porque a compra dele, o carro estava em Coimbra. Eu vi o anúncio e paguei o carro, transferi o dinheiro, sem ver o carro, só com as fotografias. Isso é que é coragem. Então e depois? Depois fui buscar o carro. Felizmente, o carro estava conforme, pelo menos conforme as fotografias mostraram. Depois foi preciso fazer um bocadinho uma revisão ao motor. Arranjar um toquezinho que tinha ali atrás ao pé de uma roda. E a pintura foi polida, porque estava um bocadinho gasta. Mas é o de... Tem quase... Olha, é um Fiat Uno 60SL e tem quase 60 mil quilómetros. Só? Só. Parabéns. Estou. Estou. Cabe-se as partes. Parabéns. Obrigado. Desfrute. Pois é. Vamos ver se encontramos aqui mais alguém disponível para nos contar a história dos seus viatunos. Vamos falar aqui com estes três senhores. Boa tarde, meus senhores. Desculpem interromper aqui a vossa amena cavaqueira. Aqui umas pequenas palavrinhas para automóveis com história. Se vocês conhecem o canal do YouTube, se não conhecem, está na hora de subscrever. É o canal do YouTube dedicado a todos aqueles que gostam de automóveis clássicos, antigos ou só velhos. Portanto, é para todos. É para todos. Começava já por si. Como é que se chama? Ivo. Ivo. E tu traz ali um 60SL? Sim, um 45. Um 45. E de que ano é? 90 aí? Como é que o carro chegou assim aí à sua vida? O carro estava quase em fim de vida. Teve mais de 15 anos parado. Entretanto, fiquei com ele, que era de um familiar. E agora aos poucos vamos ver o que é que vai ser dali. E aventuras até agora? Já alguma? Algum passeio? Alguma aventura assim mais? Não, para já não. Nós estamos na fase mecânica, chapa e depois veremos. Então, tudo corre bem na Nacional hoje. Pá, obrigado. Tem aí os senhores aqui. De onde é que são? São daqui do Porto? Eu não. Sou o Marquinha Naves. Como é que soube aqui do UNO Encontro? Através do Facebook. Inscreveu-se e cá está. E vim. Para demonstrar para... E o que é que está a achar até agora? Mostrar os carros que marcou a época da nossa idade, dos 50 aos 60 anos. Muito bem. Obrigado. E o que é que traz? Trago um 60SL. Não um SX, digo. O SL era o antigo. Ok, muito obrigado. E este jovem, como é que se chama? Nicolá. Nicolá não é português? Mas fala bem português. Fala bem português. E de onde é que é, Nicolá? Sou do primeiro das meias. E veio hoje até aqui ao Porto? Exatamente. E como é que soube do UNO Encontro? O UNO Encontro soube pelo Atila. O Trubier. Michel. Michel, exatamente. E até onde aí segui o canal e pronto o Instagram, o Facebook e tudo. E trouxe a minha máquina. E qual é? Este aqui é um 100SX. 100SX. Já subscreveu o Automóveis com História? Exatamente. Muito obrigado, então. Desfruto aqui do UNO Encontro. Obrigado. Obrigado. A última vez. Obrigado. Estamos aqui no UNO Encontro com o Sr. Paulo Magalhães, Vice-Presidente do Fiat Clássicos Clube Portugal. E gostava de agradecer aqui a sua presença. Para nós é um gosto aqui no Automóveis com História ter uma entidade de um clube, como o Fiat Clássicos Clube Portugal. E gostava de saber como é que, como conhecimento aqui do UNO Encontro, se o clube divulgou junto associados e quantos estão aqui no evento. Exatamente. O amigo Gaspar, amigo de velha idade, que foi e acho que ainda é sócio do Fiat Clássicos, sempre que é preciso algum evento relacionado com qualquer modelo da Fiat, ele costuma pedir a colaboração duplo, daí o nosso intercâmbio. Este já não é o primeiro encontro, já houve vários, não dedicado ao UNO, mas dedicado a outros modelos. E tem havido uma colaboração muito estreita entre o FG Automóveis e o Fiat Clássicos, que está sempre disponível para colaborar neste tipo de eventos. Muito obrigado. E quantos associados é que conseguiram trazer hoje aqui? Aqui que eu tenha já identificado estão três, mas sei que há mais que ou tiveram medo da chuva e não virão, ou então estão mais atrasados à espera que a chuva alivie, porque eu sei que as pessoas não gostam muito de molhar os carretes. Eu sou um deles, embora não tenha nenhum UNO, tenho outros modelos da Fiat, que eu tenho sete Fiat Clássicos, também evito molhá-los. Pois quando é preciso é. Já tenho ido a muitos passeios do clube e a alguns eventos deste tipo. Se o São Pedro me pregar a finta, no amigo, molha-se o carro. Depois, quando se chega à casa, em vez de deixar lá o carro abandonado, vai-se com um paninho, limpando aquelas umidades todas, porque estes carros não têm o tratamento que têm os carros modernos. Os carros modernos praticamente não apodrecem, porque a chapa é mais tratada, as pinturas são de melhor qualidade e os carros desta geração apodreciam com muita facilidade. As tintas não eram de boa qualidade, a chapa não era tratada e isso traduz-se. Quem os tem sabe desse cancro, dessa limitação e como não quer gastar dinheiro, opá, estima, porque se não estimar, sai-lhe do bolso. Muito obrigado e fica já o desafio, uma vez que tem sete clássicos da Fiat, para um dia contar essa história no Automóveis com História. Sim, podemos, sim, há muitos já castiveram, eu diria que já castiveram todos neste espaço. Os meus carros já castiveram todos neste espaço, sim. Outros eventos que o Gaspar organizou. Ele é realmente uma pessoa espetacular nesse sentido, porque consegue ser até mais, eu faço meia-culpa, como elemento da direção do Fiat Clássico, ele consegue ser mais dinâmico, e mais, digamos, motivador do que propriamente muitas vezes a estrutura do clube. Eu também posso ter muita vontade de organizar isto e aquilo, mas sozinho sinto-me um bocado impotente, porque estas coisas implicam muito trabalho e, apá, se as pessoas não contarem com colaboração de mais dois ou três que consigam, digamos, fazer uma coisa com alguma dignidade, vais voltar quieto. Muito obrigado. Nesse aspecto tem sido incansado. É cinco estrelas e isto está a correr muito bem e ele realmente é uma pessoa dinâmica. Portanto, desafio lançado, desafio aceito. Muito obrigado e até à próxima. E desfruto. Obrigado. Obrigado. Continuamos aqui no Uno Encontro, no FG Automóveis, e chegou aqui há momentos ao recinto um Fiat Uno Turbo IE MK1, aqui com o seu proprietário, vamos conhecer o Bruno. Bruno, gostava de o convidar assim a contar um bocadinho da história deste Turbo IE. Como é que tomou conhecimento também aqui do Uno Encontro? É assim, eu conheci o Encontro através de Fernando Gaspar, sendo ele de Valonga também, portanto, já o conheço há vários anos e ele convidou-me porque sou proprietário deste Fiat Uno. Este Fiat Uno não é propriamente o primeiro Fiat Uno que eu tenho. Na verdade, este é o terceiro Fiat Uno Turbo IE MK1. O primeiro surgiu por um anúncio numa plataforma digital. Comprei o carro sem sequer o ver, estava por um preço bastante apelativo e decidi tomar o risco de pagar sem ver o carro. O carro chegou, a intenção era vendê-lo, mas depois de ter conduzido o carro pela primeira vez, decidi que aquele carro tinha que ficar em casa durante mais algum tempo. Fui comprando algum material para restaurar o carro e, entretanto, descobri que o interior dele não estava correto. Comprei um segundo carro para tirar o interior e, entretanto, falaram-me deste carro que não precisava de qualquer tipo de restauro, só tinha tido um proprietário anterior, tinha sensivelmente 120 mil quilómetros e fui ver o carro. Não foi fácil de o comprar, mas já cá está, sim. Acho que isto é uma história para o Automóveis com História. Portanto, acho que vou lançar aqui o desafio já para um dia, com mais calma, nos contar essa história e conhecermos melhor aqui esta máquina. Desafio aceito? Claro que sim, com todo gosto. Muito obrigado. Vamos ao continuar a conviver e hoje vi um senhor de camisola vermelha e vocês vão conhecer aí desse lado. Tu não te enganaste na saída da autoestrada? Desculpa, Guilherme. Nós era para virmos ao encontro dos não sei quantos anos do Jeep Cherokee, só que depois achámos que era muito mais interessante vir aqui aos Fiat e ao stand do Fernando Gaspar e então abandonámos a história do Cherokee. Está ali à porta. E o que é que tu sentes, ao invés de estar a falar para uma câmera, estás com uma câmera na mão, a tirar fotografias aos carros dos outros? O que é isto de um YouTuber, TikToker, Facebooker, Instagramer, com milhares de seguidores, vir aqui a um evento de um Fernando Gaspar e estar aqui a desfrutar? É exatamente o mesmo que tu. Somos pessoas como os outros, somos como os outros, temos as mesmas vontades, gostos. É pá, isso de ser o YouTuber ou o TikToker ou o que quiserem chamar, pá, não é nada de especial. É uma coisa que eu faço questão de dizer porque as pessoas criam uma ilusão de que nós somos alguém que não saímos do telemóvel deles e que somos alguém que eles nunca vão ver na rua, nunca vão cruzar e que são alguma celebridade e isso é tudo uma grande treta. Eu não sinto isso porque eu só tenho 800 subscritores, portanto, eu só gosto de carros velhos. Pronto, e se já estás a tomar comigo, eu só vi aqui porque são carros velhos, mas tu teres 800 seguidores ou 800 mil, vais ser na mesma uma pessoa, ok, vai fazer diferença em algumas coisas, mas para mim não faz muito. Para mim o que é que faz, qual é a parte interessante de tudo isto? É fazer parte deste núcleo de amigos, ser alguém que quase não precisa de ser convidado, é fazer parte destes eventos e fazer parte disto, é que é realmente a parte interessante. E não ser mais um que está a pagar bilhete ou que precisa ser privilegiado para estar em determinados sítios. estar aqui no stand ou no museu do Fernando Gaspar é realmente um privilégio e fazer parte do grupo de amigos dele é espetacular. Os Fiatunos é a prova de que não é preciso haver carros de valor elevado e aquilo que nos une é os carros, é o restauro automóvel, é o brilho em estimar um carro, seja ele um Fiatuno ou seja ele um Ferrari. Senhoras e senhores, Nuno Moutinho da Garage Bricolage é seguir no YouTube, no Instagram e no TikTok que ele tem lá conteúdo de valor, com o MM, com o Citroën AX, agora com o Xeroqui. É uma pessoa que gosta de carros, de ensinar a mexer neles na ótica do utilizador. Digamos que ele ensina mecânica na ótica do utilizador, é quase como a informática nos currículos. Sigam o Garage Bricolage. O Uno que está aqui atrás de mim, que está hoje a ver a luz do dia pela segunda vez na sua vida, na sua curta vida, não foi sempre assim. Portanto, tenho uma história anterior e aqui ao nosso lado temos o anterior proprietário que fez chegar o carro ao Fernando Gaspar e gostava de perguntar aqui ao Fábio, como é que o Fiatuno foi ter contigo, qual é um bocadinho da tua história com o Fiatuno e como é que tu o entregaste aqui ao Fernando Gaspar? Muito bem, ele, na altura, eu andava à procura de um carro, um carro barato, económico, para o dia a dia, que estivesse mais ou menos em condições. Às vezes apareceu este anúncio, um carro antigo, de 91, na altura o carro tinha 51 mil, 52 mil quilómetros, por aí, era um carrinho pequenino, perfeito para o dia a dia, para aquilo que eu pretendia e pronto, e tive o carro cerca de, durante 4 anos mais ou menos. Poucos quilómetros em 4 anos? Sim, de 52, ele na altura, quando fiz negócio com o Gaspar, ele estava com 70, 75 mil mais ou menos, sim, eram uns quilómetros de andar aqui por dentro da cidade, não era um carro que fazia assim muitos quilómetros no seu dia a dia, talvez uma média de 20 a 30 por dia no máximo, mas nunca mais que isso. E como é que ele estava quando o vendeste aqui ao Fernando Gaspar? Sim, ele estava, estava um carro para os seus 30 anos, não é, mais de 30 anos, estava um carro com algum uso, algum desgaste, não era, não apresentava sinais de maus-tratos, mas apresentava sinais da idade. A nível de interior era um carro que estava bem tratado, não tinha rasgões, não tinha nada, não estava imaculado, não é, mas estava muito, muito bem tratado. Por fora, pronto, demonstrava alguns sinais de idade. E o que é que achas do resultado final? O resultado está fantástico, não é, parece um carro saído da fábrica, 0 quilómetros completamente, não é, está aqui um excelente trabalho, muitas horas de trabalho, não é, eu fui acompanhando ao longo do tempo o processo, o tratamento que o carro levou, todos os intervenientes, e está um carro, não parece mesmo carro. Compravas outra vez? É uma tentação, é uma tentação, mas talvez não, talvez não. É outra fase agora. Obrigado, Fábio, tudo bom. Obrigado, obrigado. O NÃO ENCONTRO Aqui estamos mais uma vez no F1 de Móveis, para o lançamento do Fiat Uno, que foi devolvido à vida pelo Fernando Gaspar. Mas o Fernando Gaspar não fez nada sozinho, e reuniu-se, quanto a mim, de excelentes profissionais para trazer à vida este Fiat Uno branco, que revelamos, ok? E aqui connosco temos o André, que é o pintor. Bem, aqui vai uma pintura do nosso uno, está prontinho, vai ser hoje que vai ser pintado, e daqui a pouco já está pronto. E vou perguntar aqui ao André, como é que foi este desafio, para trazer aqui este Uno de Volta à Vida, como é que ele estava, se estava assim muito mal, se parecia uma coisa e afinal era outra? Sim, o carro aparentemente estava bom. Obviamente nós desmontámos, não é? E começámos a perceber que tinha alguns sítios com ferruja que eram críticos. O carro foi todo reparado, tinha um podre ou outro, mas nada de muito grave. A frente deu-me bastante trabalho, porque estas frentes são de uma chapa muito fraca, mas foi toda limpa, toda acondicionada, levou todos os materiais que devia ter levado, e pronto, e o resultado está aqui à vista. Acho que não há palavras. Isto, quanto a mim, está igual a novo. Diz-me só uma coisa, vieste vestido para o Uno e encontrou assim, de propósito? Não, eu saí mesmo de um casamento para vir cá, tinha que estar cá. O Gaspar merece que eu esteja cá também, e também é uma promoção do meu trabalho, não só o meu, como da restante equipa, porque este brilho também foi através da equipa toda que o conseguimos, porque um não trabalha sozinho, tem que ser em equipe. Onde é que tens a tua oficina? Bem, eu trabalho numa oficina em Sá Simão da Junqueira, numa freguesia da Vila do Conde, e pronto, é basicamente isso. Muito bem, André, obrigado pelo teu trabalho, parabéns, e até ao próximo restauro do Gaspar. Não foi bem um restauro, foi mais um condicionamento de abertura. Apesar dela ter sido pintada toda, não foi um restauro ao fundo da questão. Mas acho que está bem, está bem, muito bem, muito certo. Muito obrigado, André. Um abraço, obrigado. Falamos com o André, que deu a cor aqui ao Uno, mas este brilho não se conseguiu só à custa da pintura e daquele polimento tradicional. Portanto, temos aqui o Igor, que é um dos responsáveis por trazer, assim à vida, o brilho deste Uno, de Marlon CardiTail. Pois é, pessoal, estamos aqui à espera que o Gaspar chegue, com a nossa nova máquina, aquela máquina que marcou uma geração. Ô Igor, como é que tu encontraste aqui este Uno? Qual é a história, a tua história com este Uno e com o Gaspar? É assim, a história deste Uno é, por acaso, engraçada. Foi um dia que eu cheguei numa formação super tarde, cheguei a casa, tomei um banho, deitei-me a descansar e fui para o telemóvel, Facebook e apareceu-me um amigo que estava a vender este carro. E, muito curiosamente, mandei logo uma mensagem ao Fábio. Olá, quanto é que me faz o carro? Eu vim com o carro. E encaminhei a mensagem para o Gaspar. O Gaspar imediatamente me responde a mensagem e vamos ficar com o carro. Conclusão, isto um sábado. Domingo de manhã fomos ver o carro e trouxemos o Fiat Uno. Dois malucos, comprámos um Fiat Uno, que aparentemente estava muito bonito, mas o que é certo é que quando a gente começou a ver algumas coisas, o carro tinha muito a fazer. Entretanto, o carro foi para o Armando, dos Fiat. O Sr. Armando, excelente profissional, começa a trabalhar no carro, começa a ir a pequenos promenores, desencar parafusos, desencar pinças e uma coisa puxa a outra. Entretanto, pegámos no carro, depois está pronto a mecânica, mandámos para o André. O André fez um brilho espetacular no carro e, pronto, acabámos na minha empresa a finalizar o carro neste estado. Assim, resumidamente, foi uma história engraçada. Eu acho que nunca havia um carro a brilhar tanto e acho que nunca nenhum Fiat Uno saiu tão a brilhar do stand em 1983, já há 40 anos atrás. Diz aí ao pessoal aí em casa onde é que fica a tua oficina e como é que as pessoas te podem seguir? É sim, as minhas oficinas têm duas, no centro da Maia e uma na zona industrial, que é Marlon Cardi e Tel. Temos páginas Facebook, Instagram, estamos a criar agora um site. Pessoal, se quiser seguir, é só acompanhar. Estamos sempre prontos para responder e para novos desafios. Muito obrigado, Igor. Bom trabalho. Um homem que trabalha sozinho ou uma equipa, não é verdade? E acho que esta equipa, pois, brilhou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto